Você que ama uma festa com comidas típicas e boa música, já anota na sua agenda, a Associação MT Mama Amigos do Peito realiza neste sábado, dia 30, agora, a esperada Festa Julina. Mostra os preparativos para a gente, Daniel Santos. O Cidade Alerta está aqui na sede da Associação MT Mama Amigos do Peito com preparativos para a Festa Julina. Olha as imagens do Evaldo aí, bandeirinhas cortadas, diferenciadas, gostei dos desenhos, as palhas já separadas, todos os preparativos para a Festa Julina de sábado, que começa às 7 da noite. E a Josi está aqui para falar sobre o que será oferecido nessa super Festa Julina da Associação MT Mama. É verdade que vai ter comidas típicas, é isso? Com certeza, e comidas deliciosas. Marisabel, farofa de banana, feijão tropeiro, bolos gostosos, pipoca e um espetinho maravilhoso. Ah, e a cerveja vai estar estupidamente gelada esperando por vocês. Está certo, agora é importante deixar aqui o horário para o pessoal reforçando. A partir das 7 da noite, agora o endereço para o pessoal vir até aqui, a rua que vai ter um bloqueio, para a segurança, para ter mais espaço aqui na frente da associação. É isso, Josi? Teremos segurança, a rua vai estar bloqueada, vai estar tudo certinho e teremos uma festa maravilhosa para toda a família. E será aqui na Rua Amâncio de Jesus Pedroso Neto, número 11, Jardim Petrópolis. Pede para a gente, por favor. Rua Amâncio de Jesus Pedroso Neto, número 11, Jardim Petrópolis. Aguardamos vocês. Agora, rapidinho aqui para a gente falar sobre esse trabalho social tão importante que vocês oferecem para as mulheres, né? Atenção, acompanhamento durante os momentos difíceis de superação, de tratamento, de insegurança em relação à saúde. Quantas mulheres assistidas hoje aqui, Josi? Hoje nós temos já assistido a 360 meninas, 360 mulheres. E a nossa casa oferece apoio psicoterapêutico. Elas têm aqui aula de dança do ventre, elas têm aqui yoga, autoestima, temos aqui hidroginástica. A gente tem várias atividades para oferecer para essas meninas, para que elas tenham uma passagem por essa dificuldade, por essa doença, com mais harmonia, com mais carinho. Porque essa casa é uma casa que leva carinho para essas meninas. E não só para as assistidas, para a família delas. A gente tem aqui famílias que, quando tem um diagnóstico desse, elas se destroem. Então, a gente está aqui para dar esse apoio, para conversar, para bater um papo. A gente tem um apoio de psicólogos também. Então, a gente está aqui para isso, para dar um apoio para essas meninas, para trazê-las para cá, para dar um carinho, para dar um amor. E tudo isso aqui é feito com muito carinho. Tá certo. Mais carinho, mais amor, mais alegria. Enquanto o Evaldo termina ali, mostrando para a gente os preparativos para a Festa Julina da Associação MT Mama, Amigos do Peito.